Agora sim, tudo pronto para a largada, todos alinhados, a atenção foi dada a partida pelo DC Barton Stake List do Race 2022, vários competidores buscam a primeira colocação, Huggies aqui por fora tem cabeça de vantagem na primeira passagem do espelho, Good Skate em segundo, Bidocca cabeça em terceiro nos paus, Good Nice recorre em quarto, e o Nick correndo a lação em quinto, Mr. Jefferson por fora, Castanho em sete, The Real Road nos paus em sétimo, Tordírio, El Camario Wright em Under Ice na última colocação. Na ponta, Good Skate, dominou, levou um coro inteiro, Huggies se atrasou para a segunda, Bidocca em terceiro, Good Nice, mais próximo, em quarto, Mr. Jefferson, correndo em quinto, o Nick se atrasou para a sexta, em sétimo, Cora Right in Under Ice, último, Cora de The Real Road, pela retroposta, Good Skate, a ponteira, mantendo um coro inteiro, vem coladinho, dois paus, Ponteira, mantendo um coro inteiro, para a competição, Huggies, correndo em segundo, Bidocca, em terceiro, Good Nice, dois paus em quarto, Nick, correndo em quinto, Mr. Jefferson, correndo em quinto, Nick, em sexto, The Real Road, em sétimo, último, Cora de The Real Road, em sétimo, Cora de The Real Road, O Head, right in Under Ice, na ponta, Good Skate, mantendo dois, Cora de The Real Road, Huggies, ao segundo, Bidocca, em terceiro, entrada para a grande curta, Good Skate, a ponteira, tem dois, Cora de The Real Road, Huggies, correndo em segundo, Bidocca, em terceiro, aqui, pertence, Cora de The Real Road, em sétimo, Nick se atrasou para a sétima, aberto, Cora de The Real Road, em sétimo, aberto, Cora de The Real Road, em sétimo, aberto a turma, Tordilho, Right in Under Ice, ao contornar, e a curta, a ponta, Good Skate, Good Skate dá um correnteiro, segunda colocação, correndo o Huggies, contorna a corvo de chegada, que entra o pedaço da final, Good Skate em cabeça, Huggies em segunda, avança para fora de Real Road, mas aberto, com grande ação, Vim de Dock, mas pelo centro, vai tomar a ponta de Real Road, e de Real Road vai tirando dois correntes, avança o competidor, Bidock, Bidock, toma a segunda, Huggies em terceiro, e na ponta o cavalo de Real Road, ele vai tirando dois e três correntes, avança para Bidock em segundo, Mr. Jefferson avança sobre Huggies em terceiro, e de Real Road, e quatro e cinco, não perda mais, cruzam o disco, e de Real Road, Bidock, Mr. Jefferson, Huggies, Good Skate, Unique, Golden Eyes, até Right In On The Ice, o tordido, e de Real Road, mas caixa em três anos, americano nascido em Kentucky, Quality Road, na sua estenda, por Warfront, e ação de Paul Pompas Jr., uma propriedade de Aarons Jones, o treinamento de Divine Lucas, que apareceu na imagem, o grande, Divine Lucas, Divine Lucas, Joaquim Luiz, sai o tempo de um minuto e quarenta, entre vinte e mil e setecentos, mil e setecentos de metade, e vai tirando da frente, de Real Road, com enorme facilidade, e vai fugindo, duas vitórias em duas saídas, de Real Road, lindas imagens aí, aéreas, do drone, na fácil vitória, de Real Road, um abraço, e até a próxima, tá ele aí, com o jovem Luiz Salles, treinamento dele, de Wayne Lucas, ele aí, tá, falou dele, tá aí, grande treinador americano, sensacional, de Wayne Lucas,